Em contagem, ainda na nossa região metropolitana, dinamites foram instaladas no cofre de um posto e imobilizaram militares do GAT nessa manhã. Os explosivos foram colocados por uma dupla durante uma tentativa de assalto a esse estabelecimento ocorrido nessa madrugada. Toda a área próxima ao local precisou ser isolada durante os trabalhos, porque é um trabalho minucioso, é um trabalho perigoso e imagina, no posto de combustíveis, o estrago que isso podia fazer? Então, você vê todo esse acompanhamento, acompanha comigo agora no Alterosa Alerta. Fala na tela, Gabi. A dupla invadiu o posto antes das quatro horas da madrugada. A ação durou cerca de dois minutos. Primeiro, eles arrombaram a estrutura onde o cofre fica guardado, bem próximo de uma das bombas de combustível. Em seguida, colocaram as três bombas de dinamite. Uma delas foi danificada, mas o impacto da explosão não foi o suficiente para abrir o local onde o dinheiro fica guardado. Os bandidos fugiram sem levar nada. O crime só foi descoberto hoje pela manhã, quando o frentista chegou para trabalhar e encontrou o cofre arrombado. Cheguei e observei que o cofre estava, as portas estavam arrombadas, né? Aí, pus a mochila no chão, fui conferir se não tinha alguma detonação, alguma coisa para detonar a gente próxima. Aí, eu fui lá, dei uma olhadinha, não vi nada, só vi duas bananas de dinamite. Aí, eu isolei a área, acionei a PM, né? A gente assusta, né? Porque está demais, né? A polícia cercou a rua do posto. A equipe antibombas do GAT recolheu as duas bombas que não foram detonadas. Na região do 39, aqui com relação ao posto de gasolina, isso aí são fatos inusitados para a gente. Agora, a polícia tenta identificar os suspeitos. Nós estamos trabalhando aí, recolhendo as imagens para poder analisar de forma mais criteriosa, para a gente poder localizar os dois indivíduos aí e efetuar a prisão, ou se não identificados, passar para que a polícia judiciária consiga fazer o trabalho dela com relação à identificação dos dois. Pois é, vamos fazer o seguinte, deixa eu emendar um assunto no outro, guarda aí você que está em casa, é o meio-dia e 46, guarda que aqui na capital o pessoal está usando dinamite para explodir caixa.